Caminho pelo mapa de ponta a ponta Procuro de ponta a ponta você Eu olho as vitrines e os alarmes Reviro o cabide e a TV A luz que banha toda a cidade Pequena se faz num riso teu Nenhuma graça tem outro Sotaque, nenhum monumento coliseu Me encontra, me pede pra eu te colorir Me encontra, me olha que eu já te vi Eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? E me encontra Caminho pelo mapa de ponta a ponta Eu corro pro mar só pra te ver No som no dicionário impossível O meu vocabulário é pra te ler No rádio tudo soa tão estranho Te escuto na voz de algum qualquer Saudade parece nem ter tamanho O mundo sem ti nem vi nem é Me encontra, me pede pra eu te colorir Me encontra, me olha que eu já te vi Eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? Eu tentei telefonar, me olha que eu já te vi E me encontra, me olha que eu já te vi Parece melodia pra cada verso meu Em cada riso meu tenho você Não sei dizer, te vi e já sabia Que era pra ser, que era pra ser Me encontrar e pede pra eu te pôr ali Me encontrar e olha que eu já te vi Eu te quero telefonar e retorna quando der, viu? Me encontrar